Estamos de volta e o ministro Alexandre de Moraes assume em instantes na noite desta terça a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e se consolida como um dos principais personagens para o pleito desse ano. A cerimônia de posse ganhou maior relevância porque deve promover encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula, além de Dilma e Michel Temer. O tribunal montou um esquema de segurança reforçado para o evento, limitando até o número de profissionais de imprensa que poderão acessar o plenário. Além de passar a comandar a corte eleitoral, a relevância de Moraes aumenta ainda mais por ele ter nas mãos inquéritos que atingem Bolsonaro e aliados com interlocutores dizendo que ele pode se tornar o ministro mais influente do colegiado. Em discursos mais recentes, o magistrado indicou que sua gestão será focada no combate de supostas milícias digitais e fake news que buscarem influenciar o resultado das eleições ou deslegitimar o processo eletrônico da votação. Já estamos aí acompanhando as imagens ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Começa em instantes a solenidade, a cerimônia da posse do novo presidente Alexandre de Moraes. Quanto a isso, queremos ouvi-lo. Guilherme Fiusa, expectativa para essa chegada de Moraes ao comando da corte eleitoral. Fiusa? Vitor, eu gostaria de reunir esse assunto com o assunto que envolve a Ana Paula. Será que você poderia repetir o enunciado da notícia sobre ela? É, foi a decisão de uma juíza condenando a Ana no caso que envolve o ex-jogador Walter Casagrande. Pois é. Então, eu queria dizer o seguinte, a posse do Alexandre de Moraes, como já mencionou o Augusto Nunes, né? A posse do Alexandre de Moraes, em momentos normais da democracia, seria só um rito formal, institucional, né? Está lá, estão lá os guardiões da Constituição e os guardiões da eleição presidindo um processo que tem que ser, tem que ter isonomia, tem que ser equânime, tem que ser isento, tem que ser transparente, tem que ser seguro. Infelizmente, nós não estamos vivendo essa situação, porque este ministro que toma posse, resolveu usar o seu cargo para fazer política. E isso não é uma descoberta minha. Isso todo mundo que tem bom senso e honestidade intelectual está vendo. O ministro chegou a receber um parecer negativo condenando a sua atitude por ter desrespeitado o rito processual de acusação. A vice-procuradora da República fez esta manifestação gravíssima a seu respeito, porque ele, de fato, não levou em conta o parecer do Ministério Público nem da polícia e resolveu ele mesmo prorrogar o inquérito contra o presidente da República. Isso não é um atestado de idoneidade. Aí eu passo para o assunto da Ana dizendo o seguinte, né? Primeiro lugar, o amor é lindo, né? E eu acho que uma autoridade despreparada é sempre uma coisa muito perigosa. Agora, relacionando aí com a forma como o ministro Alexandre de Moraes tem conduzido o seu mandato, né? No Supremo e agora a caminho do Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero perguntar aos juízes brasileiros, todos eles. Perguntar modestamente, eu não sou ninguém. Eu quero perguntar modestamente aos juízes brasileiros, aos advogados brasileiros, aos procuradores brasileiros, aos desembargadores brasileiros. Eu quero perguntar o seguinte, as senhoras e os senhores desejam fazer parte de uma justiça de compadrio? Reflitam um segundo. As senhoras e senhores desejam fazer parte, integrar, buscar os seus objetivos de carreira dentro de uma justiça de compadrio? Se não é esse o objetivo das senhoras e dos senhores, cada um precisa se expressar sobre o que está acontecendo na cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Ora, o ex-integrante da corte fala de um inquérito do fim do mundo. Eminentes juristas apontam uma série de inconstitucionalidades, ilegalidades, censura prévia, uma revista censurada, páginas censuradas com fundamentações superficiais, alegóricas. Então, eu quero dizer que quem está transigindo com isso, em silêncio, ou com medo de uma represália do Supremo, ou achando que vai cuidar da sua carreirinha direitinho, na sombra, sem problema, está completamente enganado. Porque uma justiça de compadrio vai ter uma hora que você vai estar fora do compadrio, porque o compadrio é para poucos. E aí você vai sofrer com isso. E aí você vai jogar a sua carreira no lixo. E aí você vai pensar, eu deveria ter me manifestado quando as coisas não estavam cheirando bem na cúpula do judiciário brasileiro. E esse momento é esse agora. É esse agora. Não é amanhã. Já até está passando da hora. É por isso que a gente vê uma decisão vergonhosa dessa contra Ana Paula Henkel, né? Uma pessoa hoje em dia influente na imprensa brasileira, uma pessoa intelectualmente honesta, que tem o seu olhar, ela não é a dona da verdade, ela tem a sua forma de ver as coisas, mas procura fundamentar. É adorada nas ruas, é adorada nas redes sociais, diferentemente do poder judiciário, que está sendo desmoralizado nas redes sociais. Eu não tenho nenhum prazer de dizer isso. Eu quero um judiciário forte. Mas um judiciário que haja assim, dessa maneira, que você conhece o fulano, que você assinou a cartinha junto com o Beltrano. Ora, tenha vergonha. Tenha vergonha, tenha um juízo. A gente está falando de justiça. Tem um juízo. Onde estão as vozes? Apareçam. Apareçam os juízes. Apareçam os advogados. Hoje estão todos achando que isso está muito bem. Vamos ver como fica depois de amanhã, senhoras e senhores, no caminho que estamos. Bom, enquanto o Fiuza falava, vimos ali as imagens ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda tem muitos assentos vagos, né? Aos poucos vai sendo preenchida ali a plateia, mas já deu pra ver algumas figuras importantes e vimos ao vivo as chegadas dos ex- presidentes Lula e Dilma Rousseff, de outros políticos do PT também. Ali na primeira fileira deu pra ver também ministros do Supremo Tribunal Federal, os colegas, né? De Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que vão ser empossados daqui a pouco, presidente Moraes e vice Lewandowski. Deu pra ver André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia também apareceu ali nas imagens, aos poucos vai se formando a plateia e teremos em instantes o início oficial da cerimônia lá no TSE. Augusto. Bom, seria bom se ele quisesse fazer uma, justificar o cargo que ocupa, seria bom ele entregar aos advogados, pelo menos, o o terror, permitir o acesso dos advogados ao terror do inquérito do fim do mundo. Até hoje é incrível, já faz mais de três anos, os advogados não sabem o que é, o que tem, o que existe no inquérito. Ele entregou quatrocentas páginas, são mil e cento, dezenas de milhares. Quanto a Ana Paula, eu também me considero afrontado e atingido. A Ana Paula é mais uma prova de que está em andamento, está sendo atendido o pedido do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, feito naquele jantar, né? Que que celebrou aí o conúbio entre senadores e ministros do Supremo. Eles queriam atingir a emissora, eles queriam achar o o o Rodrigo Pacheco achava um perigo especificamente, especialmente os pingos nos is e está fazendo isso com os que o integravam, desde sempre. Você exerce a expectativa para essa cerimônia, deve ser o evento da noite aí em Brasília, né? Reunindo autoridades do Poder Judiciário, personalidade, os políticos, né? Como é que está a mobilização por aí? Pois é, está até parecendo o evento do ano, né, Vitor? Antes de vir para cá, eu estive por lá, o o tribunal todo preparado já e já tinham chegando ali alguns advogados e autoridades, o presidente Jair Bolsonaro, que já está no TSE, ainda não tinha chegado, o ex-presidente Lula não, mas enfim, são convidados especiais. Nunca houve uma posse de presidente do Tribunal Superior Eleitoral com tamanha importância assim. Isso é mais do que uma posse, é uma demonstração de força política do ministro Alexandre de Moraes. A gente vê aí no plenário ex-ministros, ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, né? Advogados importantes, deputados federais, senadores, e eles não estão aqui em Brasília, vieram só para a posse. Há um recesso branco no Congresso, ou seja, os deputados não são obrigados a a estarem aqui em Brasília e mesmo assim muitos vieram e estão participando desta posse, houve todo um trabalho ali para não encher demais também o plenário, né? E o que acabou é essa demonstração que pode, inclusive, ofuscar a posse da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto de sete ministros. Três são ministros do Supremo Tribunal Federal, dois do STJ e dois são advogados. De uma lista de seis, dois advogados são escolhidos, né? Não existe um ministro definitivo no TSE. O Tribunal, a Justiça Eleitoral é uma justiça que muda de integrantes, né? Mas nós estamos aqui exatamente debatendo essa posse da importância. E qual a importância? É uma denúncia escancarada de que nestas eleições o juiz será muito importante e talvez mais importante até do que o discurso e do que a disputa eleitoral. É isso que está acontecendo. E sabendo disso, os candidatos e os comitês contrataram uma bancada forte de advogados. Então, eles estão entendendo que haverá uma judicialização muito grande nesta política, né? Daí esse fortalecimento na área jurídica. E quando a gente vê uma ação assim, onde o juiz é mais importante do que o jogo, aí a gente tem que ver que existe mesmo alguma coisa errada. Mas sobre as saias justas, né? Nós ficamos, conversamos com alguns ex-presidentes, eles dizem o seguinte, a institucionalidade, Zé Maria, isso vai imperar, ou seja, não tem nada, nenhum embate pessoal, não tem nenhuma disputa pessoal neste, neste ambiente aí, da posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O certo é que a Dilma senta ao lado do Michel Temer. Ultimalmente, o Michel Temer até tentou fazer uma aproximação, dizendo que a Dilma era honesta e ela respondeu golpista, ou seja, até atrapalhou a ideia do PT de fazer uma aproximação com Michel Temer. E o presidente Jair Bolsonaro vai ficar lá na mesa diretora, na frente, né? Ao lado do presidente que toma posse, ao lado também dos presidentes da Câmara e do Senado, os presidentes de poderes, né? Esses eventos aqui, Vitor, são organizados por cerimonialistas, detalhistas, né? Que pensam em cada detalhe e a ordem, inclusive, onde as pessoas ficam aí nesse plenário.